Eu vou embora de avião Agora, eu vou sentir saudades de alguém Sei que vou chorar, eu sei Mas daqui pra frente eu vou seguir sozinha Agora, quem sabe o que vai ser Embora eu soubesse bem o que fazer Talvez fugir não foi melhor pra nós Tentar ficar um pouco mais a sós Pra ver Se o amor ainda mora em mim e você Vou embora de avião Eu vou pra longe de você Quero encontrar o meu caminho agora Vou sentir saudades de alguém Sei que vou chorar, eu sei Mas daqui pra frente eu vou seguir sozinha E agora, quem sabe o que vai ser Embora eu soubesse bem o que fazer Saber Fugir não foi melhor pra nós Tentar ficar um pouco mais a sós Pra ver Se o amor ainda mora em mim e você Tentar ficar um pouco mais a sós Agora, quem sabe o que vai ser Embora eu soubesse bem o que fazer Talvez, fugir não foi melhor pra nós Tentar ficar um pouco mais a sós Tentar ficar um pouco mais a sós Pra ver Se o amor ainda mora em mim e você E você E você